Música Meus irmãos, a paz do Senhor! Amém! Ixi, meus irmãos, a paz do Senhor! Amém! Vou ser bem breve aqui, vou fazer só uma pergunta rápida. Quem tá sentindo o Espírito de Deus aqui? Amém! Você tá sentindo mesmo? Então faz o seguinte, reage. Se você é realmente filho de Deus, deixa eu ver se você tem a característica dele. Reage aí, vai! Deixa eu ver se você... Ai, 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 ai... Segura! Rapidinho! Eu vou te dar 30 segundos pra tu encher essa casa aqui de glória. Vai! 30, 29, 28, 27, 26, 25. Lá na galeria tem gente tomado já. 24, 23, Uramacã da Arábia. Eu já tô conversando, epa, 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 deixa eu ver se vem alguém realmente adorar. Enquanto a minha igreja adora, demônio acabou de cair por terra. Agora, Uramacã da Arábia. Agora, Uramacã da Arábia. Se você veio atrás, abra tua boca de profeta e aumenta o volume. Quem é do glória, aumenta o volume. Quem é do aleluia, aumenta o volume. Quem é da língua estranha, é outra. Porque o general está aqui. E se tu sabe realmente, cante comigo. Ó Deus de Israel, eu sei Que não vim a este mundo adorar Os leões estão rugindo sem parar O meu louvor incomodou Nada pode intercalar O louvor do meu coração Do que? Dos falastes, não quero não Espe aqui como Daniel Com risco de morrer Levanta tua mão no terceiro andar e cante Senhor Não vou dividir O que? A minha adoração Ei, xarema, 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 nada Cheia O meu coração Eu vivo pra quem? Vivo só Uh! Não abro Não abro mão do céu Até diante da morte Nada pode E nada pode intercalar Esse aqui como Daniel Com risco de morrer Vai, meu filho Sobe esse nível aí Aumenta o volume Cante, vai Senhor Não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro Até diante Agora você vai encher Esse teu pulmão aí Ixi Eu tô Se tem alguém sentindo Que eu tô sentindo aqui Pelo amor de Deus aí Faça alguma coisa Vai Aumenta esse teu volume aí Meu filho Eu creio eu Que você não saiu da tua casa Pra observar quem tá do lado Quem tá do outro Quem veio contar melhor Quem veio contar pior Qual é a melhor mensagem Aqui não Aqui que brilha o leão de Judá Então abra tua boca de profeta E agora Ei! Aquele que habita No esconderijo do Odis A sombra do Onipotente Iiii Tirei o Senhor Ei! Ele me livra do laço do passareiro Ele me cobre com tuas penas E debaixo de tuas asas Mas eu não temo Espanto noturno E nem senta Que a fome de dia Nem peixe que ande Na escuridão Nem montanagem que assole Ei! Se não importa quantos Caio do meu lado Direita e a esquerda Eu sou o protegido Se eu for fiel Eu conferei o céu Ele me antes Para me guardar A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo sobre a ti Até diante da morte Eis-me aqui No dia com Deus Eu estou Eu sou teu E tu és meu Será que eu? Será que você pode declarar isso? O meu coração O meu coração Eu estou Eu sou teu Rendido Rendido Eu estou Eu sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu E tu és meu se eu fosse você eu fechava os olhos e sentia só essa presença sentimos a tua graça a Deus aqui enquanto a minha igreja adora câncer vai cair por terra eu profetizo sobre a tua vida eu não saí da minha casa pra ficar brincando eu saí da minha casa pra ser adorador e eu vim fazer a diferença eu já vou terminar agora e a bênção se derrame até mil gerações tua família sua família sobe esse nível meu filho toca com pressão vai tua presença me acompanha vai por trás por diante do teu lado e em si é contigo é por ti e de dia e de noite do entrada e saída o teu riso o teu choro é contigo é por ti então receba que ele tá aqui 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 isso vai meu filho reage pelo amor de deus enquanto a minha igreja me adora tem laço de morte caído por terra agora segura 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 rapidinho segura pastor Elias tem gente que briga pra ter microfone a minha briga é diferente eu brigo pra quem dá glória a deus mais alto enquanto tem gente brigando pra saber quem vai tocar quem vai cantar eu vim fazer uma coisa diferente eu não vim brigar por microfone meu filho eu vim brigar pra quem adora mais alto isso aqui não é brincadeira não eu vou te contar o segredo isso aqui é poder de deus 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 receba enquanto a minha igreja tá com a mão levantada tem o sol redobrado é descer aqui agora receba 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 eu termino agora de verdade que os céus fechados se abram teu reino a nossa fé e esperança que os céus fechados se abram